Galera, aqui estava eu novamente, né, mano, trocando uma ideia no meu leilão e olha que eu acabei de achar, é isso mesmo que vocês estão vendo, mano. É um Lancer Evo X V3, se eu não me engano, ou eu tô falando abobrinha, não, V2, 2002, mano, com motor de 4 cilindros, 276 cavalos, AWD. Eu vou turnar esse carro aqui, vou tentar deixar igual do Velozes, vamos levar no leilão aqui, ó, leilão mínimo tá de R$25.690, valor estimado, e vamos ver se a gente consegue levar. Consegui levar por R$29.509, vamos receber o carro, vou ter que botar no estacionamento porque a oficina tá lotada. A quem não viu essa belezinha aqui, ó, vou tá deixando o cardzinho aí do lado, beleza, dá essa moral e vem pra cá. Eu queria, mano, ter toda a coleção do Velozes e Furiosos e eu tô muito afim de ver se esse carro aqui tem a pintura do Velozes e Furiosos. Então pra isso, eu já vou vir aqui na cabine porque se tiver, nós vamos transformar. Ah, você tem que reparar o carro, não vai dar pra gente fazer a pintura não. Então a gente vai ter que ver depois que ele ficar pronto. Tem dois, tem dois Lancer desse aqui, né, aquele outro vermelho do desafio em Tóquio, né. Então, mano, vamos ver o que que dá. Deixa eu tirar essa EB daqui e colocar lá no estacionamento também, porque nós temos muitos serviços para fazer, muito. Então, já vamos trabalhar. Então, vamos lá. É, galera, a coisa tá caminhando, já tiramos aqui a suspensão, vamos dar uma reformada nela aqui, tentar montar ela toda, deixar ela toda no esquema, porque hoje o rolê é insano, meu irmão. Galera, sabe o que que eu tô pensando? Eu sei que a gente tem uma zica muito grande aqui. Qual que é a zica? Todo carro que a gente coloca o V6 Biturbo do GTR para de funcionar. Aí vocês vão falar assim, como assim, Mike? Pois é, só vocês pegarem aí a playlist do carro mecânico que vocês vão entender. Toda vez que a gente tenta colocar um V6 Biturbo da Nissan, o carro não pega, tá ligado? Exemplo é o nosso carro aqui do meu querido primo, né. Olha só pra vocês verem. É, isso aí. Ele tá aqui, mas não funciona. Será, mano, que agora eu vou tentar colocar um V6 nesse aqui e vou transformar ele no Braia? Eu tenho quase certeza que eu consigo, basta só eu querer. E basta só você deixar o joinha, você tá deixando o joinha, meu irmão. Pois é, então beleza, então. Vamos montar a suspensão aqui que eu vou tentar botar um V6, vamos ver o que que vai dar. Partiu. 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 Mano, será que a nossa experiência vai dar certo? Não sei, mas pretendo, pretendo ter certeza agora, tá ligado? Vamos tirar esses intercoolers daqui. Eu acho, mano, que eu já tenho um outro V6 desse aqui, a pronta entrega. Eu não sei se ele tá tunado, eu acho que ele não está tunado. Mas, mano, pra experiência, porque assim, toda vez que a gente coloca um V6 da Nissan, V6 do GTR, dá problema, tá ligado? O carro não anda. Então, se a gente conseguir deixar funcionando, quem sabe futuramente a gente coloca outro. Eita, eu tive que remover aqui, ó. Esqueci de remover conversando com vocês. Então, assim, vocês entenderam o que eu tô falando? Porque o carro, mano, ele liga, mas não acelera, tá ligado? Ó aqui, ó. Esse aqui, ó, o gorfão do meu primo, que Deus o tenha. Aqui, ó. Ó. É um V6. Só que você coloca ele na pista de velocidade, ele não anda, rapaziada. Ó, ele não anda, ó. Tô acelerando, ó. Ó, ó. Não vai. Nem pra trás, nem pra frente. Entendeu? Então, é assim. Só que a gente vai ter que testar com o motor que eu já tenho a pronta entrega. Porque se eu montar outro, o motor desse aqui, todo completão. Entendeu? E no... Entendeu? Entendeu? Ideia? Então, vamos lá. Suspensão colocada. Agora iremos fazer o quê? Colocar nos intercooler Zica do Pantanal Matogrossense aqui. Deixa eu ver se eu já tenho um top aqui. Eu acho que deve ter um top aqui, ó. Dois pequenos desse aqui. Isso. E um grande de 3.5. Ah, moleque. Isso aqui vai voar. Imagina. Nissanzão do Braia. Com motor V6. Aham. Se liga. Espia pra tu ver, então. Eu bem que eu já podia botar os canos de descarga aqui, hein. Deixa eu comprar esses canos de descarga aqui. Eu vou comprar, porque, assim, eu sei que vai precisar. Catalisador. Abafador. Ah, e eu vou descer ele um golinho também, viu, gente? Já avisando. Cês tá ligado, mano, que o canal Microsoft saiu só os monstros. Tem hora, tem gente que tava me comentando aí, falando assim, é, mas é que cê fala que saiu só os monstros, mas no EB110 tu fez ele todo original. Sabe por que que eu fiz todo original, mano? Porque é um carro que tem história, né? Tem um carro, pá, tá ligado? Pra um pirulito, pra um doce. Cês tá ligado? Aí, mano, eu falei assim, eu vou fazer original só pra ver quanto que dá. Se dava o mesmo valor da vida real. E deu o mesmo valor da vida real. Cês entendeu? O que que eu ia fazer com o EB110? Eu ia rebaixar ele, jogar puxão lá fora? Pô, tadinho, mano, do EB, mano. Não, do EB não, pô. Entendeu? Agora esses carros aqui, que a gente dormiu e tanto, 98. Esses carros aí, mano, apesar que o EB é 98. É 98, né? Que que eu tô falando, mano? Eu tô me contradizendo. Parei, parei. Vambora. Vamos colocar aqui um tanque de combustível decente. Pera aí, vamos colocar um tanque de combustível decente e uma bomba decente também, né? Porque sem tanque de combustível e sem bomba, o carro não liga, meu irmão. É, velho. Isso aí eu prendi com o Tião aqui do lado aqui. É, nossa. Vamos lá. Eu tenho um cheio de bomba de combustível zero ali, mas eu tô querendo a bruta. Essa aqui, ó. Isso. Se for pra fazer bem feita, irmão, nós nem faz. Eu, mano, não monto esse motor agora, nesse exato momento, só pelo fato que eu tô com medo da gente gastar uma hora montando o motor e nada funcionar, entendeu? Então vamos aqui, mano. Dei uma limpada aqui na parte de dentro. Vou tentar restaurar o que der aqui, o que não der também, nós não vamos tentar muita coisa não. E vamos que vamos. Beleza, mano. Equipamento restaurado. Vamos colocar tudo zero quilômetro aqui. É lógico que bateria e algumas coisas como reservatório não tem como a gente deixar zero, mas pelo menos a parte do radiador aqui, ó, tá OK. Vamos pegar aqui todos os reservatórios. Vamos encher tudo. Vambora, vambora. Beleza, bora. Beleza, bora. Agora, manos, vamos escolher As rodas, é isso aí Memo, eu já até escolhi Já, eu podia ter comprado Quatro logo de uma vez, né Pra resolver metade do problema Mas não, tem que fazer o trem Diferente, aí Pneu, quatro Aro, vinte Dois, três, cinco, eu tô olhando pra baixo Vai ficar a minha colinha, viu gente Pronto, rapaziada Agora é ver se vai dar tudo certo Eu tô com medo, mano De não dar, tá ligado Mas É isso aí, a vida Nossa senhora, vai ficar bonita, hein Vai ficar a coisa mais linda do papai É, ué Vai ser o Braia 5.0 Mano, eu vou ter a coleção dos Braia tudo Falta só o quê? Falta a Mona Lisa Deixa aí nos comentários aí O que que tá faltando, mano Beleza Ó, já senti os dramas Vamos arrancar tudo isso aqui da parte da lataria E aí eu já deixo a lata toda no jeito E a gente resolve o restante Pronto Vamos colocar aqui A máquina de solda pra trabalhar R$ 1.300 Pra trabalhar nela Isso, rapaz Coisa linda Beleza Ele é um roxo, né, mano Meio azulado Se isso é azul, mano Deixa aí, azul Se isso é roxo Aqui é azul Aqui é roxo Eu sei lá A pintura tá meio avacaiada É, galera Estamos aqui Mexendo nas partes dela Ela é cheia de parte Vou colocar esse aqui, ó O SDM O S Opa Pera aí Beleza, rapaziada Vamos colocar então aqui Já comprei um bocado de coisa Comprei para a brisa Comprei porta RS Que eu não sei o que que é Nem pra que que serve Mas o intuito do vídeo É a gente fazer um Velozes Furiosos Então vamos lá Toma, receba teu doce Para-choque Ares Que mais que nós vamos colocar aqui Para-lama JDM Isso Para-choque Eita Não, esse para-choque aqui Ficou muito esquisito, hein Pô, não Tá faltando a pontinha ali Eu tirei esse para-choque daqui Eu vou colocar esse para-choque aqui, ó Ah, não Apesar que esse aqui Tá mais cabo de bandido, ó Esse aqui Deixa eu ver se esse aqui Vai ficar maneiro Aê Esse aqui já encaixou como uma luta Vou colocar esse capuzão aqui sinistro Já comprei uns farolzinhos Zica do Pantanal Mato Grossense Vamos colocar aqui também Esses Esses baguletes tudo aqui Olha, rapaz Olha, rapaz Aí, ó Vou colocar o aerofólio sinistrão Nossa, mano Ficou bonito isso aqui, hein, véi Ficou feio? Não Eu achei que ia ficar feio, mano Eu achei que ia ficar feio, mano Aí, ó Vou colocar aqui também Desgrameira, véi Aí, toma Toma, receba Beleza Agora, ó É o seguinte Vamos abrir o capuzão aqui Vai colocar o bruto De GTR novo, tá ligado? Deixa eu colocar aqui, ó Vou comprar a Gearbox aqui Vou comprar a Gearbox mais cabulosa Tem gente que fala assim Nossa, Maicon O que é Gearbox? É caixa de marcha em inglês Ah, desgrameira Pode falar, só zerei a vida hoje É, ué Beleza Tá aí O cardan Tá via bluetooth também Daquele jeito Toma Receba Aí O negócio é tá funcionando O restante é o de menos Aí Vamos colocar aqui a parte da tração Que eu nem sei se vai funcionar Mas é aquilo, mano Eu falei com vocês que é uma experiência Se não funcionar Não quero que vocês achem ruim comigo Vocês acham ruim com Com Comigo mesmo É, não tem mais ninguém não Aqui, ó Vamos comprar aqui, ó Eu tô montando esse restante da suspensão Pensando aqui O senhor me abençoa nesse motor Me abençoa a gente montar o carro todo, mano E descobrir que o carro Não, com o Golf foi pior, né, rapaziada Porque eu montei o motor inteiro Esse aqui pelo menos já tá pronta a entrega Né Mas assim, vai Se não funcionar Vai ficar na sala que está Né Você tem uma sala que cabe um carro, mano? Se você tiver, comenta aí embaixo Eu não tenho uma sala que cabe um carro Né Mas, futuramente, quero ter Eu vou colocar lá um Daytona Ou um Mustang O que vocês acham? Um Mustangão Um Eleonor Nossa, imagina um Eleonor na minha sala Jesus Vou colocar aqui, mano As paradas dos fluidos aqui E vamos embora Ah, eu vou ter que desmontar essa parte de cima aqui Do Nissan Aí Só pra colocar gasolina Só pra colocar gasolina, não Só pra colocar óleo Vou montar de novo É um Mitsubishi Nissan Com volante de quê? Eu não sei Vou colocar banco de Jaguar Volante de... Os meninos aqui ficam doidos, mano Porque eu misturo os carros tudo Frankstein, Customs, pô Beleza Tudo no jeito Tudo em riba Tudo funcionando É Agora É ver o que que dá, né O carro, pelo menos De fora Tá bonito Vamos colocar ele ali na garagem Coloquei na garagem Tá sujo ainda Tá meio avariado Vamos arrancar aqui Essa parte aqui, ó Desmontar a peça, não Aqui, ó Desmontar o interior Beleza Mano Interior dele tá sujo, véi Deixa eu ver aqui O que que eu consigo fazer aqui dentro Interior dele tá muito sujo Muito sujo mesmo Deixa eu pegar os produtos de limpeza aqui Porque ele tá muito sujo, véi Aí Tem certeza que eu desejo limpar? Sim Faz uma obra aí Isso Deixa limpinha aí Porque tá feio isso aí Tá feio Aí Vamos levar ele aqui pro lado de fora de novo Ah, agora tá zero quilômetro Beleza Vamos colocar Vamos comprar aqui as peças Eu O interior dele é preto, mano Então Não tem sentido eu colocar um banco de outra cor Tá ligado? Mas o Land Rover Mano Esses bancão da Land Rover aqui Eu vou botar Dois Land Rover Vou botar volante de Paganizonda? Não Hoje não Hoje eu vou botar uns volantão mais maneiro Vou botar volante de poche Vai Volantão de poche Só pra ficar em cima É, no style Aí, ó Bancão da Evoque Volante de poche Se liga, meu irmão Ficou indecente Ficou bem igualzinho o outro aqui Deixa eu ver Aham Se liga É, tá faltando algumas coisinhas no carro aí Papum pirulito Olha, mano Olha que doideiro O motor pro lado de fora aqui Mostrando Nissan, mano Que lindo Que lindo, mano Que lindo Ficou muito linda essa parada aqui, mano Deixa aí nos comentários Ó Vamos colocar aqui o motor de arranque Eu tenho certeza que eu deixei falhar Deixei falhar o motor de arranque nessa febre aí, doido Ó Vamos aqui catar o motor de arranque Aqui, ó Achei o ser humaninho Beleza Coloquei Vamos colocar na pista de teste aqui Pra dar uma alinhada Isso Deixa eu alinhar o bicho aqui Porque o bicho tá desalinhado, rapaz A alinhação desse aqui não existe Vou pular de cá Vou pular de cá Aí Tá alinhado Graças a Deus Motor da Nissan E banco de Land Rover Volante de Porsche Isso aí Vamos lá na pintura agora Tomara que tenha a pintura do 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 Velozes, mano Seu carro está sujo Como tá sujo, mano Acabei de encher Tá, limpa aí essa febre Aê, pai Vamos lá então Oi Já temos o desafio em toque aqui, hein Pera aí Tá faltando um bagulho aqui Vou tirar essa febre aqui E colocar a outra aqui, ó Isso, rapaz Ah Moleque doido Já temos uma, hein Já temos desafio em toque Desafio em toque seria maneirão Mas não é a que eu quero Não é a que eu quero Eu quero a do A outra Ah, é essa aqui, véi É essa daqui, mano Nossa senhora Ficou decente, mano Deixa eu ver o que mais tem aqui Não tem mais nada É isso aí, não Mas é as duas que eu queria Aí, ó Vou colocar essa daqui, ó É, se você não assistiu Velozes e Furiosos 2 Tá perdendo, meu irmão Aí, ó Já tem mais um carro do Brian, mano V6 Agora é fazer funcionar Em nome do seu Jesus Vai dar certo Que eu tô sentindo Vamos lá Olha Era pra ter 573 cavalos Eu acho que vai ter 573 cavalos Porque esse motor é pronto-entrega Opa 700 cavalos 768 milton metros de torque Gostei, hein Eu acho que é mais potente Que o do filme Deixa aí nos comentários Tenho quase certeza Tenho quase certeza Que é mais potente Que o do filme Vamos mexer na relação Aqui da quebrada Eu quero pegar Pelo menos uns 400, né Se liga no rombo Ai, mamãe Que coisa linda Será que eu vou fazer funcionar? É agora Mano Tá funcionando, véi É muita emoção Bora Acelera Mano Tá funcionando, véi Conseguimos fazer o V6 funcionar Será que é porque Esse carro aqui também é a WD, mano? E eu tava tentando fazer No gração dianteira Pode ser que sim 300 já passou, hein 300 pegou já Eu acho que o carro do Brian Não pegava 300 não 360 Eu vou a quinta morrendo Pera aí Pera aí Acelera, papai Mano, não sai da pista Ele é muito na mão Ele é muito na mão 384 384 Foi o máximo, rapaziada Deixe nos comentários O que vocês acharam do carro Mano, espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar bastante joinha Assista a playlist dos carros mecânicos que a gente tem aqui Do R34, do Brian Que eu também fiz Tá tudo aqui É nóis, valeu Fui É nóis, valeu